O ministro Cristiano Zanin Martins votou contra o fétido marco temporal que a extrema-direita conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados contra os donos do Brasil, os povos originários que foram esbulhados, roubados pelos colonizadores, pelo homem branco e que agora tem oportunidade de recuperar o que era deles e foi roubado. Cristiano Zanin Martins foi insultado, caluniado, por inclusive gente do campo político de onde ele teve origem por alguns votos, alguns poucos votos que desagradaram as pessoas e sem perder tempo, sem qualquer reflexão fizeram esse ataque insidioso, esse ataque burro. Agora, errar, todo mundo erra, todos podem errar e reconhecer o erro é uma prova de grandeza, de inteligência, de caráter. E você, o que vai fazer? Vai insistir que não foi suficiente impor essa derrota? Porque com o voto de Zanin, ele está impondo uma derrota à extrema-direita. Impondo essa derrota à extrema-direita, Cristiano Zanin Martins recupera aquilo que lhe foi roubado, a sua honra, de uma forma inclusive poética. O voto dele se ateve ao texto constitucional, ele se prendeu à constituição e demonstrou com maestria como o texto constitucional proíbe uma excrescência como marco temporal. Então, eu quero apresentar a você o belo voto de Cristiano Zanin Martins e pedir a você que se ficou contra ele, se se uniu à turba ensandecida que o agrediu e de quebra agrediu o presidente Lula, que faça a sua autocrítica, reconheça seu erro e pare de espalhar essa visão sem cabimento de que três, quatro, cinco votos rápidos nos primeiros dias dele na corte seriam suficientes, autorizariam o linchamento que fizeram contra ele. Vamos assistir ao belo voto do novo ministro do STF em defesa dos povos originários. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Então agora vamos ouvir o voto do ministro Cristiano Zanin. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente ministro Carmen Lúcia, cumprimento os eminentes pares, o doutor Carlos Frederico, sou procurador-geral da República, senhoras advogadas, senhores advogados, e todos que estão aqui presentes e nos assistindo. Eu adoto o bem elaborado relatório do eminente ministro Edson Fachin e passo ao voto. De início, registro e recebi, e analisei de forma bastante vertical, todas as manifestações trazidas pelos diferentes setores da sociedade. De igual forma, entendo e acolho as preocupações legítimas que me foram apresentadas. Assento, no entanto, a necessidade que esse julgamento respeite integralmente às escolhas realizadas pelo Constituinte originário, cabendo a essa Suprema Corte zelar pela máxima efetividade das regras e princípios constitucionais. Passo agora a um exame detalhado sobre as controvérsias presentes nesses aulas. E, ao final, farei uma proposta complementar de teses para definição do Estatuto Jurídico Constitucional da posse de áreas tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas. Quanto à questionada tese do marco temporal, impõe-se algumas breves reflexões. É público notório que milhares de indígenas já ocupavam as terras posteriormente declaradas como públicas. Ademais, como é de conhecimento geral, para além dos danos da população indígena, no longo dos séculos, o esbulho processório foi elemento central do processo de ocupação do território nacional. Nesse contexto, a Constituição Federal de 88, em seu artigo 20, inciso 11, concluiu, dentro dos domínios da União, as terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, declarando nulos e extintos quaisquer títulos sobre eles existentes. Por consequência, as mencionadas terras também são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva por terceiros. No artigo 231, parágrafo 4 da Constituição. Paralelamente, reconheceu os seus indígenas um direito subjetivo congênito à posse e ao usufruto de terras, que antecede, portanto, a formação do sistema constitucional, compreendidas como as curelas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Na perspectiva desse novo paradigma instaurado pela Constituição cidadã, segundo Carlos Federico Mares de Souza Filho, garante-se aos índios o direito de continuarem a serem índios, conforme o autor. Embora se possa dizer que há um avanço, citando aqui a doutrina de Carlos Federico, embora se possa dizer que há um avanço na proteção dos direitos indígenas ao longo do tempo, é claro que a Constituição de 88 rompe o paradigma da assimilação, integração ou provisoriedade da condição de indígena, em consequência das terras por eles ocupadas. A partir de 1988, fica estabelecida uma nova relação do Estado Nacional para os povos indígenas habitando seu território. Está claro que a generosidade de integrar os indivíduos que assim desejarem na vida nacional ficou mantida em toda a sua plenitude. Mas, integrando-se ou não, o Estado Nacional reconhece o direito de continuar a ser índio, coletivamente entendido, de continuar a ser grupo diferenciado, sociedade externamente organizada, cumprindo um antigo lema indígena equatoriano, por isso é que ele não é sem deixar de ser do que sou eu. Está rompida a provisoriedade que regeu toda a política indigenista dos 500 anos de contato. Nesse cenário, digo eu, a originalidade dos direitos indígenas às terras que ocupam foi reafirmada com o advento da Constituição Federal de 1988, o que revela, quando menos, a procedência desse direito, a precedência, desculpa, desse direito sobre qualquer outro, assim como a ausência de um marco temporal a partir da implementação do novo regime constitucional, uma vez que constitui um direito secularmente assegurado. Outro sim, ao optar pela terminologia terras tradicionalmente ocupada pelos índios, o texto constitucional escolheu o critério para a definição da terra indígena, consistente no modo de ocupação das terras pelos indígenas, e não necessariamente a presença física local desde os tempos remotos. Em se tratando de um direito genuíno fundamental, a melhor compreensão hemenêutica das relações processórias das terras indígenas devem abrigar a máxima efetividade, de maneira a assegurar as potencialidades que o sistema constitucional buscou garantir ao titular do direito. Impõe-se evitar, portanto, qualquer interpretação restritiva tendente a esvaziar ou eliminar ou reduzir o direito. Cito aqui o artigo 215, especialmente o parágrafo primeiro, e prossigo dizendo, como se vê, o sistema constitucional reconhece e protege de forma exaustiva as terras, as tradições e os hábitos dos indígenas, de modo a preservar a cultura dos nativos do país. Logo, ao reconhecer direitos originários sobre as terras, a Constituição de 88 confirmou a teoria do indigenato, na qual a relação estabelecida entre a terra e o indígena é congênita e, por conseguinte, originária. Cito aqui a lição de José Afonso da Silva sobre o indigenato. Em sentido análogo, transcrevo o voto do meu antecessor, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, que, com um olhar sempre denso, tratou do Instituto do Indigenato na PET, já citado aqui, 3388 de Roraima. Disse sua excelência naquela oportunidade. E nisso, os constituintes em nada inovaram, tendo apenas seguido de custa e venerável tradição jurídica, que se inicia para não mergulharmos mais profundamente na história com o Frei Francisco de Ritória, dominicano e espanhol, do século XVI, um dos fundadores do direito internacional, para quem os índios eram verdadeiros senhores de suas terras, pública e privadamente, não possuindo nem o próprio Papa autoridade para atribuir territórios à Espanha e Portugal no Novo Mundo. Entre nós, José Bonifácio, patriarca de dependência, ao iniciar sua proposta, datada de 1823, para a civilização dos índios bravos, pleiteava que se fizesse justiça, não esbulhando mais os índios pela força das terras que ainda lhe restam, e que são legítimos senhores, pois Deus lhe adeu. E no início do século passado, eminentes juristas brasileiros, eminentes juristas brasileiros, como João Mendes Júnior, Rodrigo Otávio, este em conferência perante a Academia de Direito Internacional de Haia, defenderam a mesma tese, sublinhando que o indigenato é um título congênico de posse territorial, não sujeito a qualquer legitimação em contraste com a ocupação que é um título adquirido. Respeitar o espírito que presidia a elaboração das normas constitucionais e originárias, que protege o pluralismo cultural e os direitos dos índios, é o mínimo que o intérprete pode fazer para resgatar a imensa dívida que a sociedade brasileira tem para com os povos autóquines, do qual falavam Cândido Rondon e Roquete Pinto. Volto ao meu texto. Embora a Constituição de 88 seja considerada a mais avançada e garantista no reconhecimento dos direitos originários dos indígenas sobre as suas terras, a matéria foi tratada pela primeira vez no plano constitucional na Carta de Direito de 1934, a qual positivou o direito originário das comunidades indígenas à posse das terras. Então, na Constituição de 1934, o artigo 129 previa será respeitada a posse de terras e silvículas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado alienadas. Dispositivos semelhantes foram consolidados nos textos constitucionais seguintes, incluindo aqueles autogados pelos regimes autoritários. Então, cito aqui a Constituição de 1937, de 1946, de 1967, a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, todas prevendo aqui o direito dos indígenas em relação às suas terras. A partir do sistema constitucional descrito, constatada a ocupação tradicional indígena em determinada área, assegura-se a proteção como fonte primária e, por consequência, opera-se a nulidade de qualquer ato de transmissão da posse ou da propriedade dessas terras a terceira. Nesse sentido, em julgamento realizado por esse Supremo Tribunal Federal, ainda na década de 1960, assentou o ministro Vitor Nunes Leal, o julgamento do R.E. 44.585 do Mato Grosso, em 30 de agosto de 1961. Disse sua excelência, aqui não se trata do direito de propriedade comum. O que se reservou foi o território dos indígenas. Essa área foi transformada num parque indígena sob a guarda da administração do serviço de proteção aos indígenas, pois esse não tem a disposição das terras. O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para as sobrevivências da tribo, mas também para o estudo de etnólogos e outros efeitos da natureza cultural ou intelectual. Então, sua excelência, já em julgamento, em 1961, nesse Supremo Tribunal Federal, reconhecia também ali o direito dos indígenas à terra. Então, como visto, a Constituição Republicana, as anteriores desde 1934, conferiram certa proteção às comunidades indígenas e aos seus territórios. A Constituição de 1988, porém, representou uma verdadeira quebra de paradigma, superando o objetivo declarado na Comunhão Nacional de Caráter Integracionista, de que é exemplo a redação do ativo primeiro da Lei 6003, de 1975, que é o Estatuto do Índio. Mesmo antes, a legislação constitucional já previa tais direitos. O reconhecimento de posse e domínio sobre as terras ocupadas pelas comunidades indígenas ocorreu pela primeira vez com o Alvará Régio, de 1680, ratificado posteriormente pela Lei de 6 de junho de 1755. Estabeleceu-se, assim, as origens do indigenato, o Instituto Jurídico que proclama o direito originário dos indígenas sobre as suas terras. E aí eu cito um trecho aqui daquele diploma. Na sequência, o direito subjetivo à posse e o uso das terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas foi assegurado também pelo artigo 24, para o primeiro, o decreto 1318, de 1854, que tratou da regulamentação da Lei de Terras 601, de 1850, consolidando entre nós a teoria do indigenato. Cito aqui João Mendes Júnior, nessa mesma direção, e prossigo, dizendo, diante desse quadro, temos que o Alvará Régio, de 1680, ratificado em lei de 1755, o decreto 1854, que regulamentou a Lei de Terras, assim como as cartas constitucionais a partir da Constituição de 1934 e em diante, todos acabaram por reconhecer a ocupação tradicional indígena e a necessária fonte de proteção primária. Ainda acrescento que a preocupação com a questão possessora indígena encontra guarida em documentos internacionais. A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas garante a essas comunidades o direito às terras, territórios e recursos que possuam e ocupam tradicionalmente. E aí eu cito aqui o artigo 26 desse diploma internacional. Em sentido semelhante, destaco os artigos 14 e 16 do anexo 72 do decreto 10.08 de 2019, que internalizou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre o Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 1989. Aqui eu transcrevo o artigo 14 daquele diploma internacional. E eu também o artigo 16. Além dos tratados internacionais acima referidos, destaco a necessidade de se reconhecer a relevância do sistema interamericano de proteção de direitos humanos para a salvaguarda dos direitos dos indígenas. Em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso Chukuru versus Brasil, apontando uma série de premissas constantes na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e destacando a incidência da teoria do indigenato, segundo a qual, como exposto, os indígenas têm direito progênito à terra. Naquela oportunidade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que o Estado brasileiro é responsável pela violação à proteção judicial, bem como pela violação ao direito de propriedade coletiva previsto nos artigos 21 e 25 da Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos. Logo, cabe aplicar aqui também tal entendimento no caso e análise. Em complemento com o objetivo de assegurar as comunidades indígenas a posse permanente de suas terras, o artigo 67 do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias atribuiu à União o dever de demarcar as terras indígenas dentro do prazo de cinco anos. E aí eu transcrevo o artigo 67. A leitura do referido expositivo revela a omissão do poder público na matéria. A história do país nos anos de vigência da Constituição de 88 revela que a União omitiu-se na tarefa imposta pelo Constituinte. Regista o precedente filmado na PET 3388 da Relatoria do Eminente Ministro Ares Brito que apreciou a questão da demarcação de terras em especial no estado de Rorânia buscando assegurar aos indígenas as terras que ocupam de modo tradicional o que representa um notório avanço na tutela constitucional em relação à posse de terras pelos indígenas. Eu cito a emenda daquele acordo. Consignou-se também na parte expositiva do acordo a observância dezenove condicionantes ou salvaguardas institucionais. Observa, no entanto, que o plenário deste Supremo Tribunal Federal como já registrou o eminente relator Edson Fachin que assentou em vários declaratórios manejados contra o referido acordo que tais condicionantes não se aplicavam imediatamente com eficácia vinculante às demarcações estruturas de terras indígenas pelo país restringindo-se ao objeto da coisa julgada material ou seja, a sua incidência na reserva da Raposa Serra do Sol. E aí eu transcrevo o julgamento daqueles embargos de declaração. Bem por isso, em consonância com o entendimento repisado do âmbito dos embargos de declaração a compreensão hermenêutica desse precedente deve ser realizada com cautela e patrimônio especialmente quanto ao marco temporal reconhecido naquele julgado a partir da Constituição de 88 bem como em relação às condições estabelecidas que frise-se incidem em relação à reserva da Raposa Serra do Sol e não para o reconhecimento de toda e qualquer terra de ocupação tradicional de povos indígenas. De fato, se realmente tivesse sido firmado o entendimento no sentido de que bastaria que os indígenas não estivessem na área em 1988 para se desqualificar a tradicionalidade da ocupação a própria demarcação da Raposa Serra do Sol teria sido desconstituída já que existiam áreas indígenas não ocupadas pelos indígenas em 5 de outubro de 1988. O modelo contínuo de demarcação de terras indígenas que se propõe é a ideia da continuidade com a demarcação por fronteiras vivas ou abertas em seu interior foi inclusive previsto na emenda daquele acordo. Não por acaso, essa Suprema Corte rejeitou a aplicação obrigatória da tese do marco temporal e na proposta de súmula vinculante 49 no Distrito Federal de Autoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA e lá consignou a necessidade anterior e inequívoca consolidação jurisprudencial na matéria. Não bastasse, esse Supremo Tribunal Federal flexibilizou parte dessas diretrizes em julgamentos posteriores e aí eu cito, por exemplo, a CO 312 da Bahia e prossigo. Entendo que é chegada a hora de aprimorar a interpretação constitucional acerca do tema, reconhecendo-se de forma explícita a teoria do indigenato e proibindo-se qualquer retrocesso que reduza a proteção constitucional aos povos originais. Diante desse panorama, verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em favor dos povos indígenas, que atuam, que possuem a proteção da posse exclusiva desde o Império em sede constitucional a partir de 1934. Ademais, o regime jurídico previsto na Constituição de 88 solapa qualquer dúvida no sentido de que a garantia da permanência dos povos indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais básicos desses povos. Podendo destacar que o Constituição de 88, ao reconhecer os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas das indígenas, determinou à União sua demarcação enquanto ato meramente declaratório, reconhecendo o seu caráter supraestatal, originário e anterior ao próprio Estado brasileiro. Verifica-se que o processo de demarcação de terras indígenas não possui natureza construtiva, mas, como dito, declaratória, com a finalidade de delimitar especialmente os referidos territórios. Somos-se a isso à concepção da terra indígena positivada na Constituição de 88, que incorpora não apenas o local de habitação, mas a soma dos espaços de habitação, de atividade produtiva, de preservação ambiental e daqueles necessários à reprodução física e cultural do grupo. A demarcação de terras indígenas, portanto, configura ato declaratório de uma situação jurídica ativa pré-existente. Essa demarcação tem por objetivo atribuir segurança jurídica à propriedade coletiva, como bem assentado pela corte interamericana, no citado precedente. Ao admitir tais direitos como originários, a Constituição os reconheceu em portos de direitos mais antigos do que quaisquer outros, de modo a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, ainda que materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação da posse. Diante disso, não se pode validar a tese do marco temporal das terras indígenas, o que representaria ignorar estas populações, não podendo comprovar a posse adicional ou comitantemente a Constituição. Podem ter sido forçados a deslutamentos involuntários, remitentes esgulhos, alvo de conflitos ou ameaças. E não somente diante das áreas assinadas à habitação permanente de indígenas, como também repiso da queda destinada à realização de atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar daqueles povos e das regiões necessárias à reprodução física e cultural. Os exatos termos abarcados pelo artigo 231, parágrafo 1º da Constituição. Nessa estela, sem definir qualquer marco temporal anterior, pouco omitante ou mesmo ulterior, a Constituição de 88 optou por reputar nulos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras a que se refere o artigo 231 da Constituição Federal, assegurando, em caráter excepcional, o direito à indenização contra a União em relação a bem-feitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Aí cito o artigo 231, parágrafo 6º. Tal previsão, aliás, reafirmou o disposto do artigo 62 do Estatuto do Índio, que aí eu cito aqui também. Como se nota, o reconhecimento e o procedimento administrativo demarcatório não devem estar condicionados aos ex-dito dominial. Isso porque o sistema constitucional reconheceu o direito originário a posse das terras tradicionalmente ocupadas, além de conferir exaustiva proteção constitucional e normativa, com validando, desse modo, a tutela assegurada desde o Império. Logo, diante da existência de terra indígena, ainda que não declarada, incabível o reconhecimento de titulação a particulares, conforme previsto na própria Constituição em seu artigo 20, inciso 11, estabelece entre os bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Por outro lado, muito embora não constitua entrave para a conclusão de procedimento de demarcação administrativa, a Constituição Federal admite de forma excepcional a indenização de terceiros quanto as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé, como previsto no já mencionado o parágrafo 6 do artigo 281. Neste ponto, porém, consigna-se o compromisso do Estado com a demarcação de terras indígenas no prazo de cinco anos após a promulgação da Constituição de 88, conforme estabelecido no já referido artigo 67 do ato de expulsões constitucionais transitórias. No referido expositivo daquele diploma, a União se comprometeu com a conclusão da demarcação de terras no período de cinco anos, contados a promulgação da Constituição. Logo, transcorrido o prazo previsto sem que as terras indígenas tenham sido devidamente extramarcadas incorrem e imora o Estado brasileiro. Considerando-se, portanto, o dever do Estado de promover a séria demarcação de terras originárias dos povos indígenas, os procedimentos administrativos judiciais que tratam da demarcação devem receber regime de tramitação prioritária, conforme interpretação extensiva do artigo quinto, inciso 78 da Constituição. Ora, diante das inúmeras demarcações pendentes de conclusão administrativa ou judicial, mesmo o fim do prazo previsto no artigo 67 do ato das posições constitucionais transitórias há quase 30 anos, há que se primar pela celeridade e prioridade entre a demitação dos processos de demarcação já em curso, como aqueles que sobrevenham. Portanto, acompanho nesse ponto o eminente relator, ministro Edson Fachin, quanto a racionalidade do cérebro de seu voto, reafirmando que a escolha do constituinte originário foi o sentido de que a proteção constitucional dos direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas independe da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1988. ainda comungo do entendimento de sua excelência quanto ao direito à indenização das benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé nos termos do artigo 231 parágrafo 6 da Constituição. Contudo, com todas as vênias, divijo do eminente relator Edson Fachin em relação a análise de sua excelência sobre a extensão da indenização devida àqueles que de boa-fé receberam a titulação de áreas que serão alcançadas pelos procedimentos demarcatórios aqui tratados. A necessidade de marcação de terras indígenas e eventual indenização por benfeitorias nos modos citados acima não afasta a incidência de outros positivos funcionais como o artigo 37 parágrafo 6 Nesse aspecto estou de acordo com a indenização prevista pelo eminente ministro Edson Fachin mas vou além a interpretação sistemática da Constituição Federal permite aferir que a indenização não fica restrita às benfeitorias de boa-fé previstas no artigo 231 parágrafo 6 consoante o artigo 37 parágrafo 6 da Constituição da República é cabível a apuração de responsabilidade civil da administração pública pelos danos causados ao particular de boa-fé em respeito ao princípio da proteção à confiança desde que presente os seus requisitos o que deverá ser aferido caso a caso diante das situações concretas entendo por conseguinte que é devida a indenização também em relação à terra nua aqueles que de boa-fé receberam do poder público a titulação indevida de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas cito aqui parecer juntado aos autos do eminente professor Daniel Sarmento que também acolhe essa mesma linha sendo assim a possibilidade de cabimento de indenização deve ser analisada caso a caso após procedimento administrativo ou judicial em detrimento do ente público que por ações ou omissões tenham promovido dano com a titulação originária incidente sobre a terra indígena isso porque como já disse deve-se admitir a responsabilização do poder público inclusive dos demais entes federados não se restringir na união quando tiverem eles encorrido em ato ilegal promovendo a transferência de terras supostamente dominicais para particulares com a consequente titulação sobre terras originalmente indígenas gerando expectativa ao particular de boa-fé ao admitir essa indenização de particulares não indígenas nos casos em que evidenciada a responsabilidade civil do Estado impõe-se ao ente público a obrigação de dirigenciar adequadamente em processos administrativos ou judiciais atuando de forma eficiente técnica e célebre preservando sempre a boa-fé de terceiros nesses casos reforce que deve o Estado aparelhar-se adequadamente de modo a garantir que os procedimentos sejam priorizados e sejam pautados sempre na legalidade e eficiência para tanto deve-se exigir nos gestores públicos atuação com elevado grau de nível técnico tanto nas demarcações quanto nas demais apurações de responsabilidade civil aliás observa que o decreto 1775 de 96 em seu artigo segundo parágrafo oitavo já prevê a possibilidade de Estados e municípios participarem do procedimento de matemática de terras indígenas ao meu ver essa participação deve-se estender ao procedimento de apuração de responsabilidade civil do Estado sempre que necessário a fim de se garantir a proteção ao direito de todos os envolvidos portanto a responsabilidade civil do Estado deve ser apurada individualmente e sem se restringir à União já que é perfeitamente possível que outros entes públicos se responsabilizem e sejam responsabilizados por eventuais danos causados ao particular de boa fé ao mesmo tempo em que a eficiência deve pautar atuação administrativa deve-se reconhecer como válida a utilização de ferramentas e mecanismos que viabilizem soluções extrajudiciais no plano da própria administração pública priorizando-se a consensualidade e o diálogo colaborativo como forma de resolução dos conflitos tendo em vista principalmente a complexidade dos casos em questão e a multiplicidade dos interesses envolvidos em situações complexas o Estado juiz pode e deve transferir as partes a possibilidade de construção de uma solução pacificadora que preserve os interesses de todos envolvidos e traga a segurança jurídica necessária a continuidade das atividades negócios e usufruto dos bens envolvidos no conflito a luz do artigo terceiro parágrafo segundo terceiro do código processo civil é a obrigação do Estado promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos bem assim dos juízes advogados defensores públicos membros do Ministério Público estimular a conciliação e a mediação de outros métodos de solução consensual de conflitos inclusive no curso do processo judicial além disso a reforma da lei de introdução às normas de direito brasileiro concretizada pela lei 13.655 de 2018 introduziu o artigo 26 que é o verdadeiro marco legal para acordos administrativos estabelecendo duas possibilidades para a circulação de acordos a escolha de mecanismos alternativos solução de controvérsias ou o acordo resolutivo da própria controvérsia importante mencionar nesse sentido que este Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento da DPF 828 do Distrito Federal da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso decidiu no final de 2022 pela instalação imediata de comissão de conflitos fundiários pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais do país o caso é paradigmático no sentido de se dar prioridade ao ferramental da autocomposição para a solução de conflitos que envolvem a posse e o domínio de terras descabe porém o debate acerca do cabimento de indenização em casos já pacificados decorrentes de terras indígenas já declaradas e reconhecidas naqueles incidentes sobre áreas que já estejam em posse dos povos indígenas ou cuja posse tradicional indígena seja comprovadamente concomitante à Constituição sobre o risco de causar grande segurança jurídica e ressuscitar conflitos já apaziguados destaco que segundo a minha compreensão sobre o tema a matéria atinente à eventual indenização de ocupantes não indígenas possui dupla vertente a que se contém no bojo do processo demarcatório fundamentado no artigo 231 parágrafo 6 da Constituição relativamente à indenização por benefitorias elegidas durante a ocupação de boa-fé cujo pagamento é definido e realizado no âmbito do próprio processo demarcatório e uma segunda vertente a que pode surgir na eventualidade de dano decorrente de titulação indevida sobre a área em face do ente público responsável inclusive podendo ser buscada judicialmente se o caso não tendo o condão de obstáculo custo da demarcação uma vez que não é fase desse procedimento analisada essa proposta de tese jurídica e repercussão geral passo a examinar o caso concreto trata-se na origem de ação processora movida pelo Instituto Meio Ambiente Santa Catarina contra a indígena da etnia Choclen a Fundação Nacional do Índio Funai União alegou a repetada síntese ser legítima titular do imóvel matriculado sob o número 12.266 do católico registro de imóveis na comarca de Itaiópolis integrante da reserva biológica estadual do Sassafras unidade de conservação integrada criada pelo decreto 2221 de 4 de fevereiro de 1977 o pedido foi julgado procedente na primeira instância e mantido pelo TRF da 4ª região pois bem o provimento do recurso é medida que se impõe de rigor a luz estatuto constitucional das relações processórias da tradição de ocupação indígena vejamos em primeiro lugar diferentemente que foi alegado pela parte autora a falta de conclusão de processo administrativo demarcatório não inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena sobre a área com efeito para além do caráter meramente declaratório do processo administrativo de marcação a portaria 1128-2003 do Ministério da Justiça ancorada em estudo antropológico e identificação declarou que a área objeto da disputa processória é tradicionalmente ocupada pela comunidade indígena Choplain é o que basta portanto para o reconhecimento processório dos indígenas rememora uma vez mais que são nulos e extintos não produzindo efeitos jurídicos nos atos que tenham por objeto a ocupação o domínio e a posse das terras a que se refere a esse artigo ou a exploração de riquezas naturais do solo dos rios dos lagos nas existentes ressalvado o caráter do relevante interesse público da União conforme disposto no parágrafo 6 do artigo 231 da Constituição dito de outro modo o acordo impugnado deixou de considerar a pré-existência do direito originário dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas conferindo primazia ao título de domínio enquanto prova da posse justa sem proporcionar a comunidade indígena a demonstração da natureza da posse o segundo fundamento da poda impugnada de que a preservação ambiental constituiria fundamento idôneo para afastar a posse indígena sobre a área de ocupação tradicional também não prospera isso porque para além de existir qualquer antagonismo entre a posse de terras pelos indígenas e a conservação ambiental subscrevo as observações do parquê em sentido oposto disso parquê em primeiro lugar a posse permanente dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas goza da mesma proteção constitucional conferida ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e não existindo prevalência a priori de nenhum dos direitos fundamentais ademais não há nos termos abstratos oposição entre os objetivos das áreas ambientalmente protegidas e a presença de indígenas sendo plenamente possível a compatibilização desses interesses em um mesmo espaço territorial nesse sentido em relatório da organização das nações unidas publicada em 2021 sobre a atuação sobre a situação dos povos indígenas reconhece que a relação com a terra seus territórios e recursos está no centro da sua existência a preservação do meio ambiente portanto compõe os ensinamentos ancestrais sendo transmitidos geração em geração dessa forma o reconhecimento do saber das populações indígenas é primordial tanto para o processo de reconhecimento dos impactos negativos nas alterações climáticas como para a busca de alternativas e soluções mitigantes destaco ainda em menção a pesquisa realizada no âmbito da Amazônia em que se constatou que as taxas de desmatamento em terras indígenas são significativamente mais baixas e as contribuições para a mitigação das alterações climáticas são significativamente maiores se comparadas a outras áreas portanto pelo meu voto voto pelo provimento do recurso extraordinário para reformar o acordo recorrido e julgar improcedentes os pedidos da inicial por outro lado na tese acompanha em parte as teses propostas por eminente ministro relator Edson Fachin propõe porém respeitosamente nova numeração para a tese 10 originariamente proposta pelo varator e novas redações em relação às teses 3 4 5 9 10 e 11 e passo a ler a proposta do item 3 a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1978 ou da configuração do relitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial ao tempo da promulgação da constituição uma vez que não há no texto constitucional base para o estabelecimento de qualquer marco temporal perdoe-me uma pequena interrupção então com relação a esse item está acompanhando o ministro Alexandre isso exatamente obrigada item 4 existindo posse tradicional indígena ao tempo da promulgação da constituição de 1978 o regime de indenização respeitará dupla vetente conciliando o disposto no artigo 231 parágrafo 6 com o artigo 37 parágrafo 6 ambos da constituição de 1988 então aqui é uma proposta um pouco diferente do eminente ministro Alexandre aqui em 9 isso item 5 o laudo antropológico realizado nos termos de decreto 1775 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de terras indígenas item 9 assiste ao particular não indígena o direito a indenização pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa fé e pelo valor da terra nua consoante o regime de responsabilidade civil da administração pública por eventual dano causado pelos entes federados e pela união em decorrência da titulação de terras tradicionalmente ocupadas após procedimento administrativo ou judicial admitida a autocomposição item 10 a aferição da indenização a particular não indígena dá-se-á por meio de procedimento judicial ou extrajudicial no qual os quais serão verificadas a boa fé do particular e a responsabilidade civil do ente público não sendo possível a aferição da indenização no mesmo procedimento de demarcação item 11 descabe indenização em casos já pacificados decorrente de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório item 12 a compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional do meio ambiente esse é meu voto senhora presidente agradeço a vossa excelência e suspendo a sessão pelo prazo regimental e e Legenda por Sônia Ruberti